Amor, respeito, sustentabilidade. A família e Grupo Cabo Verde cresceu em busca da diversidade. Fazenda Santa Luzia é uma empresa familiar. Meu pai e cinco irmãos, José Coelho Vítor e os irmãos e os filhos. Essa fazenda é a primeira fazenda onde tudo começou. Meu avô adquiriu essa propriedade em 1943. Então são 75 anos de atividade no nome da família. Eu componho já a terceira geração trabalhando e estamos preparando a quarta. Hoje nós já temos dois membros da quarta geração sendo incorporados à nossa força de trabalho. A fazenda Santa Luzia tem seu modelo de produção de leite com foco nas pastagens, tendo dois modelos. Pivô Central com 125 hectares e as pastagens irrigadas por irrigação de malha que ocupam 40 hectares. Essa área dá suporte para 5.500 fêmeas, dentre elas 1.800 em lactação. A ordem é feita por carrossel, tendo alcance de 200 vacas por hora, chegando no total de 60 mil litros de leite por hectare ano. Com a busca do crescimento, veio a necessidade de preocupação com a sustentabilidade ambiental. Todo o investimento feito em sustentabilidade ambiental vai nos dar uma segurança e uma garantia de poder tocar a atividade por muito mais tempo. Cumprindo com o nosso papel, que é usar o mínimo de recursos naturais e produzir o máximo, ou seja, a maior produtividade possível, usando o mínimo dos recursos naturais disponíveis para nós. Com 700 a 800 mil litros de dejeto hectares ano, a fazenda reutiliza todos os dejetos nas pastagens. Grande parte da demanda nutricional para a produção de forragem destinada à alimentação dos animais é proveniente da reciclagem de dejetos. O que dá à fazenda a autossuficiência de nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes, utilizando os dejetos líquidos na fertirrigação. O sistema de produção de compostagem não gera dejeto líquido, repondo assim a matéria orgânica e nutrientes através de sua reutilização na adubação, mantendo o equilíbrio e textura do solo que é fundamental para a agricultura de qualidade. Já os dejetos humanos, desde funcionários, a administração até a escola é tratado e o resíduo é descartado em uma vala de infiltração. O gás gerado pelos biodigestores, movimentos geradores que fazem a fazenda ter autossuficiência de energia elétrica. São pontos que a fazenda ao longo desses anos vem investindo, com a preocupação de adequar o nosso negócio para as normas ambientais, para as normas sociais, mas sobretudo também para estar em paz, com a nossa consciência, com o nosso dever de fazer isso dentro das condições ambientais necessárias. Além do acúmulo da água da chuva, que é utilizado na limpeza dos estábulos e no refrescamento das vacas, foi construída uma estação de tratamento de água, na qual a base do tratamento é o cloro, que também é produzido na fazenda. A água passa por decantação, floculação, cloração pré e pós tratamento. E a gente sente que depois de tudo isso, hoje o animal nosso consome água de muito mais qualidade. Isso certamente tem reflexos positivos em toda a produção, não só do leite, mas da própria vida do animal. Todas as inovações hoje presentes fazem com que o leite da Fazenda Santa Luzia chegue ao seu consumidor com segurança para consumir um produto mais saudável, de origem conhecida, vindo de uma propriedade que respeita as questões sociais, o trabalhador, o bem-estar animal e, principalmente, todo o meio ambiente. É desta maneira que são geradas as mudanças positivas para as futuras gerações. Esta é a Fazenda Santa Luzia. Este é o Grupo Cabo Verde.